E aí eu ouvia muita música clássica, assim, quando eu era muito pequena, meio viciada, assim. Aí eu gostava de ficar lá experimentando, assim, coisas no piano. Só que eu queria sair tocando nos lugares que eu tava, ficar lá treinando, assim, e aí o violão era mais móvel, né? Minha mãe me colocou numa escola de iniciação artística, chamada E.M.I.A, lá em São Paulo. Tenho contato com todos os instrumentos, flauta, bateria, percussão, piano, fabricar instrumento e tal. Aí eu tocava violão. E aí eu ouvia e queria tocar tudo que eu queria ouvir, assim, tocar junto com discos. Normalmente nos lugares que eu tocava, todo dia tinha música e cada dia um músico diferente. Normalmente as pessoas muito mais velhas, muito mais experientes, aliás. E aí eu ia todos os dias pra ficar lá aprendendo e tocava e aprendia e tocava. Ainda bem que eu já sou maior, né? Porque senão minha mãe é uma surpresa. Exploração de menor. Eu vim pro Rio, na verdade, pra passar um dia. Eu tava de férias, assim. Um dos amigos meus que eu conheci em São Paulo, um amigo de muitos anos, uns 10 anos, acho que eu conheço, que é a Tânia Amar e o Rafael Almeida. Ele, a Tânia, eles já estavam morando no Rio que a Tânia casou com o Jaime, Monjardim. E aí eu tava no Rio e o Rafael viu que eu tava no Rio, a gente se ligou. Ele falou, ah, vem aqui pra casa, vamos se ver. E aí eles me apresentaram pro Jaime, Monjardim. E aí ele tava fazendo uma Isa, a minissérie lá. Aí ele me chamou pra participar da minissérie, fazer uma participação, cantar e tal. Num workshop que ele fez sobre a minissérie pra imprensa, ele me chamou pra fazer um pocket show. Ele chamou a galera da Ação Livre pra ouvir. E aí eles me chamam pra gravar o CD. Não costumo criar expectativa, assim, com as coisas, sabe? Também não fico com medo, porque medo atrapalha, sabe? Até a minha convivência comigo mesmo, aí eu vou ficar me perseguindo, né? Não tô nem esperando nada, nem crítica boa, nem crítica ruim, nem aceitação, reprovação. Só tô curtindo. Eu fiz Timbalaí, depois eu fiquei nove anos sem escrever nada, eu não gostava de escrever. Foi um susto, eu acho, aquela música. Você veio do nada, assim. Eu era muito pequenininha, mas sempre fui meio nerdzinho, assim. Lia muito. E aí, na verdade, não tem nada demais na música. Eu estava descrevendo uma paisagem, criança adora inventar palavras, né? Não costumo ficar rosqueando lâmpada, assim, tipo, pegar um tema, ah, vou escrever sobre isso e ficar pensando em palavras e formas e em jeitos. Normalmente eu venho, assim, eu cato a ideia e ela vem inteira, assim. Mas agora eu tô conhecendo muita gente que compõe, que vem me influenciando nesses últimos tempos, assim. E eu tô me sentindo mais instigada também de provar de uma outra forma de compor, até de ter parcerias. Porque aí você precisa meio que pensar ou dividir com o universo, ou com, sei lá, consigo mesmo, as ideias, né? Sempre fui eu, minha mãe e minha avó, de família mesmo, assim. E aí, morávamos juntos, assim. E a minha mãe trabalhava e eu ficava ficando muito tempo com a minha avó. E a minha avó me ensinou tudo, assim. Minha avó era uma pessoa muito espiritual e tal. E aí me ensinava muitas coisas sobre como gostar do ser humano, esse lance de lidar com as pessoas, de educação e de música também, do jeito dela, assim, sabe? De se sensibilizar, assim. E aí cresci com ela, assim, ensinando muita coisa. Mas aí ela faleceu, aí foi um pá, nossa, um baque, né? Mas aí ela me ensinou que isso também faz parte, né? Sei. Aí eu dedico a ela porque tem por que não indicar, não tem como não indicar. É dedicar isso a ela, assim. Não que eu acredite que ela tá recebendo isso, mas a energia que ela é importante, eu faço questão de emanar, assim. O Doga que toca a percussão com a gente, até hoje e pra sempre, espero eu. Eu conheci ele nesse processo, quando minha avó tava doente, eu tava muito mal e tal. Eu queria parar de cantar, tava meio triste demais, assim. E quando a minha avó faleceu, aí ele me fez um convite. Aí ele, não, vamos comigo viajar, vamos pra Itália, tocar lá, vamos... Ah, ver outras coisas, olhar pra outros rostos, sei lá, né? Aí eu falei, ah, eu vou. Aí a gente foi, só eu e ele, de malha e cuia, assim. E foi fantástico, assim, porque a gente tocou num festival que ele já tinha tocado há cinco anos atrás. E disso a gente começou a tocar em vários bares e na rua. A tua ausência me causou o caos, no breu de hoje sinto que o tempo da cura tornou a tristeza normal. Então, tu tome tempo com meu coração, não deixe ele vir na solidão, encabulado por voltar a sós. Eu voltei até pra regularizar algumas coisas, porque a gente queria voltar pra lá, porque acabou fechando o show. E nessa volta, era verão, eu vim pro Rio, passar um dia. Aí babou. Nós somos uma banda, né? Não consigo me ver distante deles, de falar que eles são a banda e eu sou a cantora. Eu achei isso meio bizarro até. Formamos uma banda que eles são extremamente talentosos, extremamente cuidadosos. Eles já vêm com o negócio muito pronto, assim. Eu que fico em casa aqui pra acompanhar eles, tudo. Pra poder chegar junto, né? Porque senão, o mais bobo ali voa. Porque senão, o mais bobo ali voa.